Música Termina hoje o prazo para o recadastramento das famílias que ganham desconto na conta de luz. São mais de 280 mil gaúchos com renda igual ou menor a meio salário mínimo e que ganham descontos que vão entre 10 e 65% na conta da energia elétrica. Os interessados e que se enquadram nos critérios devem procurar com urgência um dos centros de referência em assistência social. São quatro em Passo Fundo, ficam em diferentes bairros e as pessoas precisam atualizar as informações do Cadastro Único. O Brasil produz em média 240 mil toneladas de lixo por dia. Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, os conhecidos lixões são proibidos. A coleta seletiva vem ganhando espaço neste cenário, mas o país ainda tem muito trabalho pela frente. Confira agora na quarta reportagem da série sobre reaproveitamento de resíduos. Meu nome é Janete Ferreira da Silva, tenho 50 anos e sou catadora. Minha rotina é chegar, descarregar e sair com a procura de mais. 240 mil toneladas. Este é o número de lixo produzido diariamente no Brasil. Se multiplicarmos por 365, é praticamente impossível imaginar a quantidade de material gerado em um ano. Mas você sabe para onde vai todo esse resíduo? Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, os lixões a céu aberto são considerados crimes ambientais. E por este motivo, os programas de coleta aumentaram nas cidades brasileiras. Porém, este número ainda é pequeno. Corresponde a 17% dos municípios no país. Mesmo assim, especialistas seguem otimistas e atentos aos pequenos avanços. Nós tínhamos, até em torno do ano de 2010, quando foi aprovada a política, um certo esquecimento em relação a este problema. Então, a política reacendeu a necessidade de resolver um dos maiores problemas da atualidade, que é a grande geração, e a disposição desse material também. Não pode-se mais negligenciar esse cenário. Então, a política inclui os catadores como parte do processo de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Dados do ano passado indicam que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste possuem o pior cenário do país, quando o assunto é reciclagem. Os números melhoram quando descemos para o Sudeste e Sul do Brasil. Juntas, estas regiões totalizam 81% das 927 cidades que realizam algum tipo de coleta seletiva. Dentro deste índice, está Novo Hamburgo, município de 235 mil habitantes, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade possui uma cooperativa com 80 catadores associados. Um deles é o seu Sadi. Ele faz a chamada coleta porta a porta, nos bairros próximos ao centro da cidade. São em carrinhos motorizados como este, que parte dos resíduos sólidos são coletados. O seu Sadi já é figura conhecida na região. Catador há 22 anos, é com esse trabalho que ele sustenta a esposa e os quatro filhos. O trabalho começa cedo. Ele percorre de 10 a 15 quilômetros todos os dias. Alguns moradores já deixam papéis, garrafas e plásticos separados para facilitar a coleta. Brincando, até ali no nosso capô mesmo, brinco com os colegas do serviço, na rua também. Por isso que o povo fica gostando da gente, do tipo da gente. Porque eu fui criado desse jeito, então a gente não muda e não pode mudar. Enquanto o carrinho não lota, vamos para o outro lado da cidade. Nesta central, o trabalho é mais pesado. Aqui, cerca de 200 toneladas de resíduos chegam diariamente pelos caminhões de lixo. Eles são colocados nessas esteiras e passam por um processo de triagem manual, feita pelos catadores. Esse material que a gente classifica que é o nosso salário do mês. A gente faz em torno de umas 20 toneladas de papel por semana. A gente classifica, então já são em torno de 400 árvores que são poupadas do meio ambiente. Só por semana com a reciclagem do papel aqui na central. E assim outros materiais, que nem o vidro ou os plásticos, que vão voltar para a indústria como matéria-prima para fazer novas embalagens, novos produtos. Cada tipo de resíduo tem o seu valor no mercado. O vidro vale 8 centavos o quilo. O papel varia entre 30 e 40 centavos. As garrafas PET e o alumínio são os materiais mais valorizados, podendo ser vendidos por até 2 reais o quilo. O restante, inutilizado, vai direto para aterros sanitários. Pode não parecer, mas este setor movimenta ao ano mais de 10 bilhões de reais. E os benefícios vão além. A reciclagem economiza recursos naturais, aliviando os lixões e se transformando em novos produtos. As verdes matas, os rios e as quedas d'água... Tudo isso... Então imagina, é um material que dá o nosso sustento, para a nossa família. Então essa é a parte gratificante. E além disso, a gente está fazendo um bem ao nosso planeta, onde a gente habita, onde a gente mora. E ao contrário do que muitos pensam, a responsabilidade não fica somente por conta dos governos, das grandes indústrias e dos milhares de catadores espalhados pelo Brasil. Esse material, que muitas vezes chega a todo misturado, poderia vir diferente, se fizéssemos em nossas casas uma separação simples do lixo orgânico e do seco. Mesmo em cidades onde não existem centrais como esta, sempre terá um catador independente que sobrevive da reciclagem. A população tem um papel fundamental dentro da política e da gestão de resíduos nos seus municípios. A população precisa separar o resíduo em loco na sua residência, precisa repensar a geração de resíduos na sua casa. Então a política trouxe muitos pontos positivos em tentar articular todos os responsáveis pela correta gestão dos resíduos sólidos. A previsão marca sol com algumas nuvens para os próximos dias. Não tem previsão de chuva. Veja os detalhes do tempo para o feriado de amanhã e também para o sábado. A previsão do tempo para a sexta-feira, feriado do dia do trabalho, é de sol com nuvens no decorrer do dia. Mínima de 9 graus e máxima que chega a 23. Para o sábado, previsão de tempo bom sem chuva. A mínima será de 10 graus e a máxima não passa dos 22. Testar a força, a resistência e buscar a melhor condição física dos atletas. Essa é a proposta da parceria que a UPF tem com quatro times de passo fundo e região. Os atletas são avaliados no laboratório de biomecânica da Faculdade de Educação Física e de Fisioterapia. Esta foi a vez do Esporte Clube Gaúcho. 26 atletas passaram por avaliação. Uma forma de projetar o futuro de cada um e estabelecer um plano de preparação física. Você com os dados na mão, na avaliação dos atletas, você tem como direcionar o trabalho. Então não fica só naquela fase do empirismo. Então você tem dados concretos, dados científicos, que contra a ciência você não pode ter. Então você tendo esses dados na mão facilita e tem muito o trabalho do preparador físico. Aqui eles são desafiados a usar o máximo de força possível e haja pernas para aguentar tanto esforço. Toda avaliação de força é importante que o atleta receba estímulo. E esse estímulo verbal, o atleta está acostumado com isso, porque o preparador físico fica constantemente cobrando dele. Então aqui é uma maneira dele realmente desempenhar a força máxima, que é o que a gente pretende avaliar no atleta. O aparelho utilizado mede o equilíbrio muscular para saber se a região anterior ou posterior da perna está com alguma lesão. Se estiver com déficit abaixo de 15%, esse déficit está dentro da normalidade. Se esse déficit estiver de 15% a 25%, um risco de lesão e acima desse 25%, com certeza uma lesão, a qual a gente encaminha para o departamento médico da equipe para verificar qual possível lesão que pode ocorrer. É importante para as equipes avaliarem isso, porque a tendência de uma lesão muscular em qualquer modalidade esportiva é muito grande. Fazendo avaliação você está prevenindo e com essa prevenção o atleta, o clube, o técnico está ganhando com isso. Quem faz o teste garante que o monitoramento ajuda no desempenho em campo. A gente é muito importante, que nos dá uma noção do que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que melhorar, e para conduzir o trabalho, e nesse sentido de prevenir lesões. Para a gente, a gente sabe que 15 dias lesionado, 20 dias parado, acaba jogando para fora toda a pré-temporada que foi feita, todo o trabalho que está sendo feito. O canal de notícias volta amanhã no feriado, em homenagem ao Dia do Trabalhador, ao meio-dia e 30. Lembrando que você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho